Ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do TSE, vai relatar o registro e as impognações da candidatura de Lula. A defesa do ex-presidente deve pedir que o Superior Tribunal de Justiça analise também a situação eleitoral do petista. Até segunda-feira, a defesa de Lula deve entrar de novo com uma série de recursos para tentar garantir que Lula possa concorrer à presidência esse ano. Os advogados buscam no STJ alguma saída para garantir o nome do petista na corrida eleitoral até o dia 17 de setembro, que é o prazo final para a eventual troca de candidatos pela justiça eleitoral. A estratégia é ganhar tempo e postergar a decisão dos tribunais. Se realmente o ex-presidente ficar impedido de disputar o Planalto, o substituto será o candidato à vice na chapa, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Ainda no embate jurídico, mas no Superior Tribunal Eleitoral, agora ficou definido. O ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do TSE, será o relator dos questionamentos sobre a legalidade da candidatura de Lula. Os processos que estavam com o ministro Admar Gonzaga, o preferido dos petistas, já foram todos encaminhados para Barroso, que é relator da candidatura do ex-presidente e também um defensor da lei da ficha limpa, que impede a participação nas eleições de quem foi condenado em segunda instância. É a situação de Lula, que está preso em Curitiba desde abril, e a pena dele, no caso do triplex em Guarujá, é de 12 anos e um mês de prisão. As contestações sobre a candidatura de Lula podem ser apresentadas até a próxima quarta-feira, dia 22. Depois disso, começa a correr o prazo de sete dias para a defesa se manifestar. E hoje, o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra recomendou que o Brasil não impeça a candidatura de Lula até se esgotar a possibilidade de recursos da condenação do ex-presidente. O órgão ressalta que a decisão não significa que encontrou algum tipo de violação no caso. A defesa de Lula considera que o parecer do comitê é uma decisão que tem de ser cumprida pelo governo brasileiro. Em nota, o Itamaraty disse que essa foi apenas uma recomendação e não tem efeito jurídico. Já para o ministro da Justiça, Torquato Jardim, foi uma decisão sem relevância no que classificou de intromissão indevida.